Bom dia, belezas! Tudo bem com vocês? Não, eu ainda não voltei aqui para casa, mas hoje é domingo e eu dei um pulo aqui para lavar um pouco de roupa, porque no apartamento onde eu estou ele é super bem equipado, tem tudo, como eu já falei para vocês, menos a máquina de lavar, né? Então eu não achei que fosse um problema, porque tanto esse apartamento não é muito longe aqui da nossa casa e aí sempre que eu preciso eu venho aqui lavar a roupa, né? Então hoje é um dia desses que eu vim aqui lavar a roupa e enquanto eu estou batendo na máquina de lavar eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, porque é um vídeo que eu tenho que mostrar uns acessórios e eu estava com todos esses acessórios aqui em casa, né? Então eu pensei, bem, enquanto eu espero eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo faz parte da série Beleza Web, que eu faço junto com a Cianay, do blog Mulheres que Usam Make, canal YouTube também, e a Denise, do Dedê Com Você e o ESEI, canal YouTube. E elas, minhas amigas queridas, um beijo meninas, obrigada por tudo, por toda a força que vocês me deram. Elas foram super fofas e elas me esperaram. A gente já deveria ter colocado esse vídeo no ar antes, mas sabendo desse problema que eu estou passando, que eu fico para cá e para lá, para cá e para lá. Não dava para editar os vídeos como eu gostaria, então ficou assim mais para frente esse vídeo nosso. E eu falei para elas, olha, vocês podem continuar gravando. Continuem gravando, só expliquem o que está acontecendo comigo para o pessoal saber por que eu não participei. Mas elas são tão carinhosas, tão fofas, que elas disseram, não, Simone, vamos gravar juntas, é mais legal. A gente espera você. Quando você puder gravar, você grava e a gente faz em conjunto, como a gente sempre fez. Vocês são maravilhosas, meninas. Muito obrigada mesmo pela compreensão. Então, o tema de hoje é acessórios que eu uso quando eu saio, né, quando eu vou para algum local, fazer passeios, quais são os acessórios que eu uso. Eu vou mostrar para vocês, tá? E depois vocês passem lá no canal das meninas também, porque elas vão mostrar os delas, né, o que elas usam também no dia a dia, quando vão passear, enfim. E se você veio de lá, de um dos dois canais, né, mulheres que usam make ou o dedê com você e o essay, escrevam aqui no comentário, porque aí eu fico sabendo que vocês vieram de lá, ok? E quem já está aqui comigo há mais tempo, muito, muito obrigado por estar sempre aqui comigo me acompanhando. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou mostrar para vocês os acessórios que eu uso, assim, no dia a dia. Bem, claro, vou mostrar todos, mas não é que a gente usa todos ao mesmo tempo, né? Depende da roupa, depende da maquiagem, né? A gente vai aí intercalando. Eu vou mostrar alguns que eu gosto bastante, mas isso não quer dizer que eu uso tudo junto, né? Porque aí eu vou ficar parecendo uma árvore de Natal. A gente vai intercalando, como eu disse antes, conforme o nosso vestuário do dia, a bolsa, enfim. Bem, eu uso sempre, sempre quando eu uso calça, calçadinhos, né? Eu gosto de usar um cinto. E eu gosto desses cintos, assim, bem transados, né? Diferentes, assim, meio roqueiro, né? Eu acho bem legal. Então, quando eu uso jeans, seja de que cor for, eu gosto sempre de colocar um cinto. Tô mostrando esse pra vocês, mas eu tenho vários. Esse daqui eu uso bastante porque eu gosto, como eu disse pra vocês, de cinto, assim, né? Meio roqueiro, meio metaleiro. Eu curto. Então, esse daqui eu uso bastante, tá? No meu dia a dia aí, quando eu uso jeans, né? Outra coisa também que eu acho, assim, fundamental pra dar um tchano visual, né? Um up, assim, dar um ar meio requintado, é o óculos escuro. Eu gosto bastante de usar. Esse daqui é bem fashion, ó. Bem bonitão. Eu acho bem elegante, né? Ele é de estampa de animal. E eu acho, assim, que acaba, né? Com um visual, assim, legal, né? Como eu vou dizer? Acaba não. Ficou esquisito, né? Isso. Acaba não. Ele dá um tchan no visual, né? Um tchan a mais. Você bota o óculos escuro, já fica, assim, bem elegante e bem moderna. Eu acho, né? Então, eu gosto bastante desse acessório aqui. Óculos escuros, pra mim, não pode faltar, né? Eu gosto muito. Acho que deixa um ar requintado. Outra coisa que eu não saio sem, não saio, são os anéis. Eu adoro anéis. E eu gosto de anéis, assim, diferentes, né? Sofisticados, olha, com pedra, com pedraria. Acho esse aqui lindo, olha. Esse daqui eu também gosto bastante. Ele é bem diferente, ó. E esse daqui também. Então, é uma coisa que eu não saio sem, gente. Assim, no meu dia a dia, eu uso esses mais simples. Mas, é... Não sei sair na rua sem anel. Me sinto nua. Sem anel e sem brinco, né? Não saio sem. Outra coisa também que eu gosto bastante de usar, são pulseiras. Pulseiras simples, como essa que eu tô usando hoje aqui, né? No dia a dia. Pulseirinha, assim, simples. Ou então, mais tchãs, mais requintadas, como essa aqui que eu tenho, que é cheia de brilho, olha. É um bracelete, né? E essa aqui que eu amo, que eu comprei pra usar no Natal, mas infelizmente aconteceu aquilo tudo, né? Vocês que me acompanham aí sabem o que aconteceu, que eu quase morri no Natal, eu e minha família. E nem deu pra eu usar, gente. Nem deu pra eu usar o bracelete. Ele tem esse, esse fecho aqui, ó. Super moderno. Mas, eu ainda nem estreiei. Outra coisa que eu amo também, que me acompanha, que me acompanha sabe, né? Que são os choker. Eu adoro choker. Olha esse aqui. Fica até bem, assim, com blusa de gola alta, como essa, né? Vou botar só assim na frente pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Fica show de bola, né? Eu tenho também esse preto, olha. Lindo demais. Eu adoro choker. E também acho bonito, com blusa assim, né? Bem fechada, usar um cordão assim, comprido, né? Olha. Olha esse. Vocês já viram, né? Que eu adoro bijuterias pretas, né? Já deu pra notar, né? Tem aquele choker preto, a pulseira preta. Esse cordão aqui. Comprido, né? Tem pedrarias também, na cor preta, ó. Então, eu gosto bastante também de usar esse tipo de cordão, assim, né? Comprido. Ele vem até aqui mais baixo. Com blusa, assim, de gola alta. Acho que fica bem chique. Gosto bastante também. E claro, né, gente? Brinco. Não pode faltar, né? Vou mostrar esse aqui pra vocês. Eu tenho vários, uma coleção imensa de brinquinhos, assim, pequenininhos, né? Eu tenho dois furos na orelha. E eu também gosto de usar aqueles piercing, né? Eu até nem coloquei aqui piercing. Mas eu também... É um outro acessório que eu gosto bastante. Eu uso aqui. Mas eu tenho dois furos, tá vendo? Então, assim, no dia a dia... E agora no inverno, que a gente usa echarpe, às vezes coloca um chapéu na cabeça, né? Pra proteger do frio. É ruim usar brinco, assim, mais comprido. Porque agarra, agarra na echarpe, agarra no chapéu, né? Do boné que a gente usa, o que for, gorro, agarra. Então, assim, no inverno, eu gosto de usar mais esses pequenininhos, assim, que não atrapalham. E no verão, eu já dou preferência aos maiores, né? Tô mostrando esses aqui pra vocês, que também é com estampa de animal. Mas eu intercalo. Eu tenho vários brincos longos, argola, pequenininho assim, enfim, né? Tenho uma coleção. Outra coisa também que eu uso muito no meu dia a dia, que eu acho muito elegante, é a echarpe. Né? Aqui no inverno, a gente precisa. É um acessório que a gente realmente precisa. Então, você pode usar de mil modos, né? Pode botar assim, ficar uma coisa assim mais elegante, né? Você pode usar, como eu uso muito, eu dou um nozinho, dobro ela e dou um nozinho aqui. Então, é um acessório que a gente é obrigado a usar no inverno mesmo, porque faz frio, viu, gente? Faz frio. Então, eu gosto, tenho várias, várias cores. Eu vou intercalando com a blusa que eu uso, por exemplo. Essa vai bem com a blusa que eu uso. E eu vou fazendo assim, né? Tenho de várias cores. E outro acessório também que não pode faltar é a bolsa, né? Essa daqui minha é da Chanel. E eu gosto muito de usar, né? Essa daqui eu uso muito, assim, em eventos mais elegantes, né? Em festa, em jantar, assim, um pouco mais requintado, né? Gosto bastante. E uso também quando eu vou passear, quando eu vou visitar alguém. Enfim, a bolsa não pode faltar, não é verdade? É um acessório necessário para todas as mulheres. Eu acho que não tem mulher que não goste de uma bolsa, né? E essa daqui, eu sei, era o meu sonho de consumo. É o sonho de consumo de muita gente aí, que é a bolsinha da Chanel. Então, é isso aí. Bolsa também é um acessório que eu curto bastante. Então, gente, os acessórios que eu mais uso, assim, são esses tipos, né? Claro, não todos juntos, como eu falei para vocês. Mas eu vou intercalando de acordo com a roupa que eu estou usando, com a bolsa que eu estou usando, né? Mas são esses tipos que eu gosto. Eu gosto de anéis grandes, como eu mostrei para vocês, assim, bem sofisticados. Gosto de usar um óculos escuro, assim, bem bacana, bem bonito. Que eu acho que dá um tchan no visual. Gosto muito de choker. Gosto muito de cordões compridos. Assim como também gosto de cordões pequenininhos, delicados, né? Não trouxe aqui para vocês verem. Mas eu também uso bastante, assim, cordões pequenos e delicados. Pulseiras também, né? Choker, que eu já falei. Enfim. E o cinto, né? Eu uso sempre quando eu uso, assim, um visual mais esporte, que eu uso jeans, enfim. Então, esses são os acessórios que eu gosto e que eu mais uso no meu dia a dia e quando eu saio, quando eu vou passear, ok? Então, é isso. Agora, vocês passem lá no canal das meninas, né? Da Senai, Mulheres que Usam Make, e da Denise, Dedê com Você e o E.C., para ver quais são os acessórios delas também. Passem lá no blog. O blog é um complemento aqui do canal. Esses produtos todos aí, esses acessórios que eu mostrei, eu vou botar lá para vocês poderem pesquisar sempre que vocês quiserem, dar uma olhada. É um complemento aqui do canal. E, se quiserem ficar mais pertinho de mim, passa lá no Instagram. No Instagram, os posts são diários. Todo dia eu estou postando para vocês uma coisa diferente, que pode ser de vários temas. Passeios que eu faço aqui na Itália, receitinhas, comidinhas que eu faço, produtinhos que eu acho legal, né? Acessórios, enfim. De tudo um pouco, tudo que a gente gosta. Então, eu sei, tenho certeza que vocês vão gostar de me acompanhar lá também. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Está esperando o quê? É tão fácil. Basta você ter uma conta no Google. Então, se inscreva no canal. Para poder comentar, tem que ter a conta no Google, né? Para poder acessar. Ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Todo vídeo novo que entra, você já é avisado imediatamente e pode acompanhar em primeira mão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e curte. Chama mais pessoas aí para conhecer o Bom Dia Beleza, vão chegando. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.